Essa ali, com essa história... Que isso conta aí pro nosso telespectador como é aquela história que você tava falando pra mim aqui nos bastidores Certo Do pastor, não é? Exatamente, do empresário e pastor, né? Que faleceu, foi morto, né? Exatamente, ali ele foi encontrado, esse caso aconteceu no dia 1º de abril Por incrível que pareça, até algumas pessoas achavam E era mentira, né? Pela data, pela situação toda O certo é que Antônio Francisco saiu de casa para comprar uma água para ir a um comércio Ele, empresário e pastor, chamou a atenção das pessoas à questão do desaparecimento do Antônio Francisco O DHPP se debruçou nesse caso, um caso que ganhou bastante repercussão Horas depois, o Antônio Francisco foi encontrado morto na zona rural, na região da Cacimba Velha Zona rural de Teresina Despido, sem roupa E em um outro ponto, a caminhonete dele também foi localizada Ora, o empresário, pastor, encontrado em um matagal, na zona rural Despido, sem a roupa Chamou muita atenção, principalmente também dos repórteres experientes Que cobrem o mundo policial Eu cheguei a conversar com o delegado Barita Alguns dias e ontem ele disse Que hoje iria trazer todos os detalhes e foi o que aconteceu na manhã de hoje Diligências chegaram a duas mulheres que foram presas em um bordel Ou seja, em um cabaré Cabaré hoje é chique, né? Mas elas foram presas em um bordel A dona do bordel e uma garota de programa Foram presas E nesse momento ali Estão prestando depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa O DHPP E a informação que eu tenho De forma exclusiva Dá conta de que Dois dias antes do pastor desaparecer Ele chegou a mostrar Ele era um frequentador Assido Desse local O pastor O pastor Meu Deus Esse, o Antônio Francisco De acordo com as informações apuradas Com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do DHPP O pastor Tinha ingerido bebida alcoólica Nesse local Já conhecia Essas mulheres E o detalhe Ele chegou a mostrar Olha aí Que tinha recebido Não se sabe se dos fiéis Ou pela venda Dos produtos que ele comercializava Uma quantia de 120 mil reais Que foi O que chamou a atenção Ele mostrar esse PIX A conta bancária Para essas mulheres E não resta dúvida para a Polícia Civil do Piauí Que esse foi um crime Premeditado Minha querida Eli Lopes Com a sua experiência também Eli Ele foi um crime Premeditado Acredita-se que A perícia Chegou à conclusão De que ele foi morto Nesse cabaré Nesse bordel Em seguida Enrolado em um lençol E levado Para essa região Da zona rural De Teresina Que novela Ele Meu Deus Que coisa Infelizmente É muito duro Esse tipo De revelação Principalmente Para a família Do pastor Tudo que ele pregava No templo No local De oração dele Na vida pessoal Ele fazia o contrário É o que mostra Difícil Da gente Encarar Essa realidade Principalmente Para os fiéis Da igreja dele Para a família A gente lamenta Ter que dizer tudo isso É doloroso Mas infelizmente São informações Oficiais Da polícia E essa é a realidade Tem que procurar Todas as opções Para desvendar O motivo Do crime O motivo Do assassinato Do pastor E você falou Aí que Wilson Em uma quantia Bem alta 120 mil reais Que o pastor Teria dito Que tinha Em seu poder Alguém tentou Roubar esse dinheiro Teria sido essa A motivação Do crime O que a polícia Falou sobre isso Bom Teoricamente Teria sido essa A motivação Do crime Porque Ele chegou A mostrar Essa quantia De 120 mil reais Para essas duas Mulheres Dessas duas mulheres E o detalhe É que as duas Mulheres Tentaram sacar Usando um cartão De crédito Do pastor Isso ele depois Depois de morto Depois de desaparecido Depois de desaparecido Elas tentaram É Retirar Uma quantia Em dinheiro Foram até o caixa Eletrônico Para tentar Sacar Uma quantia Da Da conta bancária Do pastor Essas informações Aí por isso que a polícia Chegou até elas É O que na verdade Como diz o Barreta Tem que Indagar As sete perguntas Clássicas Do bojo Do inquérito Primeiro Saber A vida A vida Pregressa Da vítima Para Para se descobrir Um crime Você tem que entender O perfil Da vítima Não adianta É a primeira Coisa Que a polícia Vai em busca É de como Você andava Por exemplo Qual o perfil Do Wilson Jones Os lugares Que ele frequentava Tinha inimigos Ou não Se ele tinha inimigo Ou não É Vai verificar O celular Verifica Hoje tem câmeras Por toda parte Certo É Então Eu não posso falar Outras coisas aqui Como é que encontra Melhor não Deixar para a polícia Realmente Como é que encontra Porque senão Eu vou Vai falar Mais do que a investigação Permitiria Mais do que a investigação E aí eu acabo Prejudicando Mas aí pelo menos Não é que o soma A gente teve uma luz Sobre essa morte Muito estranha Do pastor E do empresário Eu me lembro Desse dia aí Que localizaram o corpo E fica todo mundo Se perguntando Meu Deus Mas por que que ele foi Assassinado E aí cabe a polícia Levantar todo Esse questionamento Que você citou Para chegar Até os possíveis Responsáveis Por essa morte Que é O que a polícia Está fazendo No momento Já tem duas mulheres Suspeitas Deixa eu falar Para você Uma coisa Deixa eu falar Uma coisa Para você A gente usa Uma arma Muito poderosa Que anda Praticamente Com a gente Diariamente Correto É o que Celular Verdade Celular